Nós temos aqui hoje, o nosso tema é um tema assim bem, né, é bem sofrido o tema, né, é um tema sofrido. O nosso tema é Deus nos capacita a enfrentar o sofrimento. Deus nos capacita a enfrentar o sofrimento, não é? É tremendo isso. Eu sei que você não quer sofrer, né, mas se estiver passando dentro de uma situação circunstancial, Deus vai te capacitar para superar isso, te dando sabedoria, te dando estratégia. Nós vamos ver isso aqui, né, mas primeiro eu vou ler aqui o texto que é 2 Coríntios 12, de 7 a 9. Nós temos aqui o nosso apóstolo Paulo aqui, que não tem pessoa melhor do que ele para nos citar a isso, né, pelo que passou, pelas situações e conseguiu sair lá na frente, né. Então, isso é que é importante e em 2 Coríntios 12, 7 a 9 fala assim, E para que não me enzoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, três vezes perdi ao Senhor que afastasse de mim. Então, ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais me... Cristo... Peraí, é porque estou... Isso, de boa... É, 7 a 9, está certo. Na minha fraqueza. Então, nós temos aqui esse texto, que nos diz como que Paulo passou com esse espinho na carne, né. E o apóstolo Paulo fala sobre um sofrimento que muito o atormentou. O espinho na carne, depois de ser arrebatado ao terceiro céu, suportou severa aprovação na terra. Há um grande contraste entre essas duas experiências de Paulo. Paulo, ele foi do paraíso à dor, da glória ao sofrimento. Ele experimentou a bênção de Deus no céu e esbofeteado de Satanás na terra. Paulo tinha ido aos céus, mas agora aprendeu que o céu pode vir até ele, né. Então, Paulo teve essa grande experiência, ele foi ao céu e ali ele fala que, né, Inclusive, ele relata que ele viu coisas inefáveis, que não podia nem revelar. E quando ele chegou, né, ele voltou em si, o que que aconteceu? Foi colocado um espinho na carne para que, né, ele não se sentisse maior do que os apóstolos, para que ele não se sentisse melhor do que as pessoas. E três vezes ele pediu para tirar esse espinho. E o Senhor falou com ele que, no momento, a graça de Deus era que bastava para ele. Talvez você está passando por uns problemas aí. Talvez foi colocado um espinho na sua carne, eu não sei qual que é. Mas muitas vezes, né, nós carregamos e falamos assim, Não, eu não suporto isso. Suporta sim, porque no momento, a graça de Deus te basta. E você tem que abraçar isso aí. Nós lemos o texto aqui, vimos, né, que Paulo mesmo fala que, né, Tudo aconteceu para que ele não se enzoberbecesse. Então, meu filho, olha, para que você não se enzoberbeça, o que acontece? Você tem que sentir que Deus tem o melhor para você. E outra coisa, você vai sair dessa. Talvez você está entrando no deserto. Talvez você está no meio, talvez você está saindo dele. Não é? Eu não sei qual o espinho que foi colocado na sua carne. Não sei. Mas se tiver, meu querido, no momento, a graça de Deus te basta. Faça igual o Paulo, tenha sabedoria e saiba contornar isso aí. É verdade. Levar de uma forma mais... Verdade. Suave. Entendendo que Deus não perdeu o controle da história, não é? O Senhor conhece a história, não é? Nós vamos ver, nós vamos pontuar aqui alguns aspectos desse texto. E muitas vezes é esses questionamentos que nós mesmos fazemos diante de Deus. Ou por que, pra que e quanto tempo que isso vai durar na nossa vida, né? Quando é que vai terminar? Será que não termina nunca? São questionamentos que nós fazemos no nosso íntimo. Muitas vezes não verbalizamos assim diante das pessoas. Mas muitas vezes no nosso momento de secreto com Deus, nosso tempo de intimidade com Deus. Ou mesmo diante de situações novas, que muitas vezes chegam todos os dias diante de nós, nós questionamos. Puxa vida, Deus, quando é que vai terminar isso, né? Por que que não termina agora? Por que que não cessa, né? Mas sabemos que Deus tem o controle de todas as coisas. Amém? Nós temos aqui uma participação, um pessoal não se identifica, DDD31, que talvez Belo Horizonte, diz assim. Pastor Rogerinho está fazendo falta. É verdade, nós sentimos também. Acostumamos, né? Com ele quase quatro anos, né? São três anos a gente caminhando juntos. Será que ele parou pra pensar no tanto de almas que Deus o usou pra salvar? Essa é uma pergunta que só ele pode responder. Volta, Pastor Rogerinho, o Senhor faz muita falta pra nós e para Deus. Olha, é, diante de Deus, eu sei que ele está aí buscando, inclusive do Senhor, uma resposta clara a respeito, né? Da continuidade do chamado, né? Da obra que Deus o chamou e vocacionou pra fazer, né? Então, essas respostas aqui, só ele mesmo que pode dar diante do Senhor, né? Temos aqui uma outra participação, alguém que pede pra não se identificar. É, pedindo aqui um pedido de oração, né? Sim. A pessoa fala quem que é a respeito de oração pela igreja. Então, eu não vou citar aqui pedido de oração. Essa pessoa já participou outras vezes aqui no programa. Bom dia, meus queridos pastores, sou fã de carteirinha do programa. É a irmã Célia, do bairro Padre Ostaque, aqui em Belo Horizonte, né? A Rede Super não pode sair do ar, tenho aprendido muito com vocês, amo o programa. Orem por mim, pela minha família, meu marido, minha filha, estão desempregados. Amo vocês, obrigado, viu, querido? Obrigado pelo carinho e pela consideração. Agora, também tem a outra irmã, Célia, é essa lá de Corrais Novos, né? Então, bom dia a todos, né? Da Rede Super, especialmente os pastores da clínica. Orem pelos meus familiares, pela minha saúde. Agradeço a Deus por mais um dia permitir acompanhar esse programa maravilhoso. Amém. Seja um dia abençoado a todos, abraços e até amanhã, se Deus permitir, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até amanhã. Bom dia, nós temos aqui, há um propósito divino em cada sofrimento. Está lá em 2 Coríntios 12, 7, que é o texto que nós lemos, né? Há um propósito divino no sofrimento. O nosso sofrimento e a nossa consolação são instrumentos usados por Deus para abençoar outras vidas. Na escola da vida, Deus está nos preparando para sermos consoladores. Jó morreu sem jamais saber por que sofreu. Paulo rogou o Senhor três vezes antes de receber a resposta. O que Paulo aprendeu é que nós também precisamos aprender. É que quando Deus nos remove o espinho é porque tem uma razão. Deus não permite que soframos só por sofrer. Sempre há um propósito. O propósito é não nos enzobebecermos. Enzobebecermos. Então, o propósito de Deus é esse, né? Muitas vezes é necessário que esse espinho aí, que ele seja colocado para você não sentir igual Nabucodonosor lá, bater no peito e falar que a glória é dele, né? E ele passou apertado por isso aí, né? Então, muitas vezes as pessoas começam a encher a bola, né? Aí vai enchendo a bola e daqui a pouco ela está se achando, achando melhor do que os outros, sabe? Está acima das outras pessoas. Aí vem um espinhozinho para que ela dá uma baixada aí nessa bola aí, diminui a bola aí. É interessante, porque muitas vezes as pessoas questionam no sentido assim, por que isso, né? Por que eu estou passando isso? Será que Deus permite que situações venham só sofrer por sofrer? Vamos usar essa expressão, né? É sofrer por sofrer? Não, não. Existe um propósito, não é? Com certeza. E Paulo não recebeu, perguntou três vezes assim, ó, por quê? Por que desse espinho na cara? Mas na realidade é esse entendimento, né? Deus permitiu e permite certas circunstâncias acontecer nas nossas vidas para justamente nós não nos ensobebercemos. Ou seja, não criar essa soberba, autossuficiência. Puxa, Deus me usa tanto, me dá tanta unção, tanta graça, tanto favor, não é? Então, esse é o entendimento, não é? Porque parece muitas vezes que as pessoas entendem assim, ó, que Deus é um Deus, sabe, que faz acepção entre filhos. E pessoas, Deus não faz acepção, não é? Ou seja, Deus nos ama de uma forma assim, sobrenatural, não é? Agora, por que que alguns adquiriram ou alcançaram certas posições e outros não, não é? E muitas vezes a chave está aí, que nós vamos ver aqui nos outros pontos, é essa realidade, de que na realidade alguns, ou seja, os seus corações estão mais moldados, não é? Ou seja, os vasos já estão mais lixados, não é? Pessoas que realmente reconheceram, reconhecem que não são nada sem o Senhor, não é? Sim. Outros ainda ficam se achando, então o tratamento aí talvez vai demorar um cadinho. É, e o espinho é maior, né? É. O espinho é maior, demora a sair, a tirar, né? Nós temos aqui uma participação da EDD 97. Bom dia, pastores, é a primeira vez que eu participo do seu programa. Olha que benção, bem-vinda, não é? No nome de Jesus. Vim pedir oração por mim e a minha família. Eu me chamo Raquel e sábado será o meu aniversário, não é? Farei 24 anos e eu gostaria que o Senhor orasse por mim. Amém, que benção, né? Então nós vamos orar sim, no nome de Jesus, por você. Aqui no final do programa, vamos apresentar a sua vida diante do Senhor. Amém. Para que você continue, né? Permitindo ser moldada, né? Para a glória e o louvor do Senhor, né? DDD 81, bom dia pastores, abençoados. Eu ainda sofro muito com a perda da minha mãe. Eu gostaria de saber se a gente só morre no tempo de Deus? Com certeza. Deus perdeu o controle da história? Nunca, jamais. Não é? Provavelmente, assim, às vezes somos surpreendidos. Puxa vida, mas olha como aconteceu. Não é? Foi assim, puxa, por um acaso a pessoa estava no lugar errado, na hora errada. E aconteceu uma falta. Diante de Deus, nunca vai ser algo assim, não é? Na realidade, Deus tem o controle de toda a história das nossas vidas, não é? Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos estar sempre preparados, não é? Existe uma canção que eu gosto muito, que é a canção do pastor Azaf Bob, que diz, não é? Eu quero ser achado fiel. Quando, que dia que vai acontecer isso de estarmos na presença do Senhor? Você sabe a hora da sua morte? Eu sei. Nós não sabemos, ninguém sabe, não é? Mas o mais importante é nós sermos achados fiéis. Fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Sim. Independente de saber a hora. Com certeza. Pode ser daqui a pouco, pode ser hoje à noite, pode ser daqui a alguns anos. Só Deus sabe. Só Deus sabe. O mais importante é nós sabermos que nós estamos no centro à vontade de Deus e fazendo aquilo que Deus nos chamou e evolucionou para fazer. Tá bom? Já nós temos aqui, nós estamos falando sobre o propósito, o propósito é não nos enzoberbecemos. A palavrinha é até meio chata de falar. É. 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 É possível que Deus resolva revelar-nos o propósito de nosso sofrimento. No caso de Paulo, Deus decidiu revelar-lhe a razão de ser do espinho. Evitar que ficasse orgulhoso, quando Paulo orou, nem perguntou por que estava sofrendo. Apenas pediu a remoção do sofrimento. Não é raro Deus revelar as razões do sofrimento. Ele revelou a Moisés a razão por que não lhe seria permitido entrar na terra prometida. Disse a Josué, porque ele e seu exército haviam sido derrotados em Ai. O nosso sofrimento tem por finalidade nos humilhar, nos aperfeiçoar, nos lapidar e nos usar. Não é? Muitas vezes, não é? Igual Jeremias lá, que o Senhor levou ele ali no oleiro e falou assim, olha o oleiro aqui. Aí o barro quebrou, não é? E o oleiro pegou e fez novamente. Aí Deus falou, Jeremias, eu vou fazer com o povo de Israel a mesma coisa. Não é? Então muitas vezes Deus revela aquilo que as pessoas vão passar, mas muitas vezes ele não revela. É isso. Né? E você está passando por uma situação, Deus não te falou o que é, mas é um espinho na carne. Agora, uma coisa você pode fazer. Você pode fazer, procurar, né? Ver o que aconteceu na sua vida aí e por que você pode procurar isso, por que você está sofrendo esse espinho na carne. E se você der uma olhadinha, você vai descobrir. Não é? Muitas vezes, se Deus revelar para a pessoa, não. Ela sabe muito bem por que ela está com aquele espinho na carne ali. Não é? E Deus vai deixar até a hora que Deus achar que deve ser. Até o momento que Deus permitir. Até então não vai ser tirado esse espinho. Pode orar. Paulo pediu três vezes e Deus negou para ele três vezes. E falou com ele, olha, minha graça te basta. Não é? É o que você precisa saber. É o que você precisa saber. É só isso. Então fica na sua aí, né? E deixa o espinho doer. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.